E olha só, a Secretaria de Saúde de Rio Preto recebeu hoje mais um lote de vacina contra a gripe. É que desde a semana passada a vacina está liberada para toda a população. 28 mil doses da vacina contra a gripe foram distribuídas em 25 unidades básicas de saúde e estarão disponíveis para toda a população a partir de amanhã. A Secretaria Estadual de Saúde não informou se essa remessa será a última encaminhada ao município. As salas de vacina das unidades Jardim Gabriela e Vila Elvira permanecem fechadas porque estão em reforma. Em Arassatuba, a campanha contra a gripe continua até o dia 14 de junho e também vai haver vacinação nesta terça-feira. A Secretaria não informou quantas doses foram disponibilizadas. Em Presidente Prudente, a procura foi baixa e na última quinta-feira chegaram novas doses da vacina que, segundo a Secretaria de Saúde, ainda não terminaram.